Agora, vamos ver o que você pode fazer! Vem, aranha, vai! Vem, 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 vem! Nossa, errada a mira, caralho! Estou errando! Nossa, tomei! Ah, molhou, mano! Molhou, molhou, molhou! Nossa, que isso! Uhul, rapaz! Toma, aranha! Toma! Nossa, corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Ei! Caralho! Vai, diabo! Que interessante uma pistola! Nossa! Vai, gatilho rápido! Vai, gatilho fácil! Nossa, errei tudo pronto! Tá louco, mano! Uhul, caralho! Vai, gatilho! Caralho, ela tá mais ligeira, velho! Nossa! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Oh, cara! vai vir mesmo caralho, nossa, arrebentou, deixa eu ver, só uma poçãozinha, só, vai pra uma caralho, foda-se, pô, não acerta um velho, olha, saco cara, fodeu, 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 cadê ela, pancada você, cachorra, toma, toma, cacada, corre, corre, camanheirana, dá uma molhada, ela ficou meio braba, nossa, nem vou pôr a ventralhadora aqui, porque eu não vou conseguir ditar com ela, vai caralho, toma aí, agora que tomou todos, ui, tô meio pancada ainda, velho, nossa senhora, nossa, peraí, calma aí, caralho, calma aí mina, tá muito nervosa, caralho, tá muito nervosa, caralho, tá muito nervosa, caralho, tá fazendo tempo, nossa senhora, vai acabar com essa arma logo, toma mina, toma aí, você vai poder escapar agora não, olha aí, escapou tudo ainda, cachorra, pelo menos tomou o último, nossa, ele corre, 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 corre pro outro lado, nossa, eu tô no final do mapa, caralho, me fodi, toma, toma 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 Toma, toma, toma Toma aí, ó Ih, caralho, meu Ixi Ixi, mano Nossa, velho Meu, não entende Nossa É, menina perigosa Toma aí, Fê Tá muito bravo, caralho Tá nem boado nem, velho Toma aí, sequência de tiro Uh, tô emboscando, velho Ó, ela mesmo se lasgou Ih, calma aí, Fê Ah, tomei, mano Caralho, ela tá forte, hein Nossa, calma aí, Fê Tá muito nervoso, ó Nossa Ai, tomei, mano Caralho O bicho não tá bravo mesmo Agora não dá pra não treta com ela, não Ixi, corre Corre, corre Que morreu Bicho, ela tá nervosa pra caralho Nossa, calma aí, Fê Ah, vem, vem pra treta aqui, ó Puta, fodeu, mano Nossa, não tô vendo nada Errei o tiro Nossa, corre, corre, corre Toma, Fê Não, não sei não, velho Tô louco Pronto, você tá errando todos os tiros, caralho Nossa Fudeu, 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 fudeu Nossa, valeu Toma Aí, ó Tô fio Nossa senhora, velho Tomou atento, velho Não tem mais vida Aí, caralho Toma, toma Toma Ô, molhou Dá um gatilho rápido Ai, 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 ai Toma aí Uh Uh Uh, rapaz Ah, foi bem Bom, galera É só isso mesmo Eu resolvi trazer agora O que eu não tinha trazido Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, deixa um like Se inscreve no canal pra ajudar aí, beleza? Bom Valeu, então Falou E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau